Oi gente, vamos começar mais um vlogão. Hoje é domingo, eu tô indo pra casa da minha sobra almoçar e depois a gente não sei se a gente vai passear, mas de qualquer forma eu vou começar o novo vlogão dessa semana, certo? Não saiam daí e curta todo o vídeo. Música Já estamos aqui dentro do carro, dessa vez eu vim aqui atrás porque eu tô com as crianças. Como te come? Tomas. Tomas o que? Tomas merula. E a Sofie? Sofie? Sofie, te anima? Tá com soninho. A mãe tá aqui na frente, olha aqui. Oi! A gente tá esperando porque naquele carro ali atrás tá Inza e o Giancarlo e a Ketlyn que tá esperando o Daniele que vem lá da casa dele. Aí ela passa pro carro do namorado e a gente vai, a gente tá indo pra cassino, pro shopping panorama, fazer um passeio. Quando é esse? Quanto é isso? Marquito Marquito Marquito? Com que se chama Marquito Marquito? Marquito Marquito? E...dove estamos andando no? A Llego Comercial. Centro commercial? Coordinador. Como se chama a centro commercial? Panorama. 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 E o que tu vai a fazer lá? Ah, vai brincar com a maquinina? Sim. Por aí eu posso jogar? Não, não. Por quê? É porque tem coisa do lado aqui. Sufite é sono. Minha boca tá ressecada. Frio, muito frio. Aqui dentro tá quentinha, né? O Sofite ainda não tirou o jubino dela. Mas... Não é o marquito macacho? Não é o marquito macacho. Será que ele não foi se arrumar? Dá tchau, tchau, tchau. Se vejamos depois. Tchau, tchau. Se vejamos depois. É isso, gente. É isso, gente. O vlog é teu. É tu hoje que vai fazer o vlog. Vai bem, né? Sim. O vlog hoje é do Thomas. O vlog é do Thomas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente chegou agora aqui no centro comercial no shopping e as crianças ficam loucas com uma loja assim, ui mãe, bonitinha e seu filho, e aí mãe? Tu sei um homem famoso e essa bambina é pura e famosa. A bambina violeta. A bambina violeta. As longam a bambina de uma noção? A questione e ama? ? A girafa... Deve passar pra ir também... Não vem também. Vem vem vou te mesmo? Vamos, mãe! Vai, Sofí, vai! Vai, 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 Vai! Vai, 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 Vai! Vai, 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 Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai! Vai, 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 Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai, Vai! Vai, Vai! 2 euros Tudo 2 euros O que é? Pra abrir dentro? É, pra abrir Estava comendo a batatinha no McDonald's Hoje eu não quero Hoje eu não quero, porque tu já comeu muito É, porque eu já comi o sorvete naquela hora, eu não tô com vontade de não Pelo menos que isso estava passando, eu não te meto Pelo menos que nada, eu não te meto Oi gente! Hoje é segunda-feira Só agora eu apareci Porque hoje é o dia Ai meu Deus do céu, é o dia da preguiça Eu só passei mesmo pra dar um recadinho Eu tô preparando algumas coisas aí Pro aniversário do canal em fevereiro Vai ter sorteio Vai ter muita coisa legal, muita coisa interessante Eu tô aqui ajeitando a cortininha Pra colocar lá na Na janela da cozinha Muito nublado São 5 horas E já tá escuro lá fora, inverno horrível Oi gente, bom dia Hoje é terça-feira E eu tô bem animada Deixa eu mostrar aqui O que eu tava fazendo aqui Hoje eu acordei cedo porque eu sou fita à escola E igual ontem Eu mostrei pra vocês aqui O que eu tô fazendo Eu tô preparando aqui as coisas pro aniversário do canal Então pra comemorar os 10 anos Convidei algumas meninas Pra participarem do aniversário Vai ter alguns vídeos especiais Vai ter um sorteio Então eu tô preparando tudo Aqui pra fevereiro Fevereiro vai ser um mês muito especial Quem é novo aqui no canal Se inscreva Aqui, ó Que é pra receber todas as atualizações De vídeos novos É isso Eu vou descer agora pra preparar o almoço Vamos lá então Sim, falando mais sobre o aniversário do canal É, dos preparativos e tudo mais Acompanho aqui os meus vlogões Vão saber em primeira mão, né É isso Eu tô muito feliz Então vai ter muita coisa legal Bom, hoje Depois de ter trabalhado o dia todinho Gravando vídeo e editando Olha aqui o que tem Pra jantinha Uma sopinha bem quentinha Que a mãe fez Uma sopinha de feijão E em tarde Teve o carmelho no pão Aí foi mesmo Ela levou a merenda Porque eu tava tão ocupada Essa semana vai ser muito de Tá muito ocupada Que eu tô organizando tudo Pra deixar tudo pronto Aniversário do canal Dez anos de canal Então aí eu tô ocupada E a mãe me ajuda Ela faz o almoço Faz a merendinha Aí me leva lá no quarto Eu vou por meio Que eu tô com fome Senão vai esfriar Eu vou colocar um molhinho Um molhinho Cadê a mãe? Vou mostrar aqui Olha aí, ó Eu comprei Acho que foi O molhinho inglês Vou comer Oi gente Bom dia Eu vou começar Hoje o dia, né Fazendo uma faxina Uma faxina geral Aqui na sala E ali na cozinha Aí o que eu vou fazer Eu vou aproveitar Essa faxina E vou fazer um vídeo De faxina na sala E faxina na cozinha Que é pro especial Dos dez anos de canal Então vou começar Porque Hoje tem muito trabalho Então é isso Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu já coloquei O almofadão ali Já tirei o tapete do chão Não é que tá Desorganizado Eu tenho que só limpar As gavetas Ali Os armários Ali, ó Entendeu? Em cima Ali na cozinha também Gavetas E limpar Dá uma geral Em tudo Desengordurar E aí E aí Se inscreva. É isso, gente. A minha cozinha tá limpinha. Olha aí. Oi, gente. Bom, voltei. Essa semana tá muito, 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 muito ocupada pra mim. É uma sequência, assim, muito... Tô gravando vídeo, tô editando. E agora eu tô aqui descansando um pouquinho. Eu tava assistindo o vídeo, porque hoje de manhã foi de gravações, sete de gravações. E eu fiz alguns vídeos de receitinhas caseiras. Aí eu tava respondendo aqui um comentário. Vai pra ali. Eu tava... Acendi a luz. Eu tava respondendo aqui um comentário da Márcia. Sofie, baixa o volume. Sofie tá aqui colocando um filme na televisão. Não, porque agora eu tenho o óculos pra olhar. Ó, mas eu não vou poder assistir agora com ela, não. Só mais tarde. Eu ia contar de ontem, do Facebook. Olha o que aconteceu. Ontem o Facebook tirou minha conta, meu perfil do Facebook totalmente do ar. Eu fiquei sem Facebook. Por quê? Porque eles me avisaram que alguém tentou entrar na minha conta do Facebook. Aí pediram pra eu confirmar a senha. Confirmei a senha. Pediu pra confirmar o número do telefone. Eles me enviaram um código pro número do meu telefone. E depois eu tive que colocar lá no espacinho onde tinha pra colocar o número. Recebi a mensagem e coloquei os números lá. Não era o bastante. Eles pediram... O Facebook pediu que eu colocasse... Mandasse pra eles a cópia da minha identidade. Eu fiquei assim até pensando, né? Mandar ou não mandar. Mas como o site era o mesmo do Facebook, então eu mandei a cópia da minha identidade. Mesmo assim, minha conta ficou fora. Ninguém me encontrava. Inclusive até a Márcia, né? Deixou uma mensagem no meu YouTube. Um comentário perguntando cadê o meu Facebook que tinha desaparecido. Minha irmã também mandou uma mensagem no WhatsApp. Por que que eu tinha apagado o meu Facebook? Eu não queria mais Facebook. Todo mundo preocupado. Meu cunhado, todo mundo. E aí eu comecei a ficar preocupada, né? Até eu disse pra minha mãe. Mãe, se a minha conta do Facebook não voltar, eu não faço outra. Falei até com as meninas no WhatsApp, as amigas de verdade. Meninas, eu tô preocupada. E agora? Cadê meu Facebook? Se o Facebook não reconhecer a minha conta, não aceitar que sou eu mesmo, que a conta é minha, que o perfil é meu, eu não vou fazer outro. Porque eu acho um desrespeito comigo. Eu já tinha confirmado tudo. Pronto. Passou-se. Aí a gente tava aqui na sala, que já era de noite, né? Eu fui assistir um filme com o Paulo, a Sofia e a minha mãe aqui. Filme de Pompeia. Sobre o vulcão, a explosão do vulcão Vesúvio. Pronto. Assisti. O filme demorou três horas. Quando eu voltei pra cama, que a gente já ia dormir, aí... Eu agora vou olhar o Facebook, se a minha conta voltou. E não é que tinha voltado tudo bem direitinho, do jeito que eu deixei. A casa tava do jeito que eu deixei. Então é isso, gente, pra explicar. Márcia, beijão pra você. Muito obrigada por me acompanhar lá no Facebook e me acompanhar aqui também no canal. É isso. Não percam. Continua aqui no meu canal. Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado. De manhãzinha. Nove e meia, mais ou menos. Daqui a pouco eu vou com a Sofie e o Paulo. Hoje, de manhã, tem uma apresentação da escola. É o Open Day. E a Sofie tá aqui se arrumando. Cadê, Bidu? Com a unha já frota que ela cresceu. Mentira, tu vai com essas unhas assim. Sofie. A unha cresceu. Então, vou terminar aqui de arrumar ela, ajeitar o cabelinho e depois vou descer pra tomar um café rapidinho. E depois, gente, se manda pra escola. Quer dizer, lá na comune, né? Porque a comune tá sendo a escola por esses dias, enquanto a outra escola não fica pronta. Porque aquela que as crianças iam foi decretado. Porque não é anticísmica. E se tiver qualquer um terremoto, pode acontecer alguma coisa. Então, eu já fiz um pouco de pele aqui. Coloquei uma sombrinha clarinha. Eu não quero muita coisa. Vou pegar aqui a minha bolsa. Minha bolsa. Vou se dar... Liu-tiu. 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 Obrigado. Oi gente, hoje é domingo, eu tô aqui me arrumando, eu já tomei banho, lavei o cabelo, daqui a pouco eu vou secar, agora eu vou fazer a maquiagem, eu já tô quase vestida, quer dizer, quase, né? O pessoal aparece aí de biquíni, por que que eu não posso aparecer assim, com minha roupa de baixo, né? Ó, assim, assim que a gente se veste, tô com a meia calça, ó, esse daqui é o vestido, ali tem a Sophie que tá secando o cabelo. Já sequei e fez bem liso. Fez bem liso? Eu vou começar usando isso aqui, ó, um cremezinho. Agora sim, gente, tô pronta, coloquei esse cachecol aqui, eu agora tô indo pra casa da sogra almoçar, tô prontinha, vou levar vocês comigo, até depois. Gente, voltamos, a gente tá de saída agora. Já fiz o meu vídeo. A Sophie tá fazendo o vlog dela pro canal e a gente tá indo no shopping, a gente vai fazer o passeio, né, de domingo, todo domingo a gente sai pra fazer o passeio, porque já passa a semana em casa, então no final de semana a gente tem que sair, pelo menos no domingo. Aí a gente vai agora pro shopping, tá tendo os últimos saldos e vamos ver lá se tem alguma coisa interessante pra comprar. Né, Thomas? Disney. Diz tchau, bambine. Tchau. Disney. Tchau, bambine. Oi, crianças. Oi. Então é isso, daqui a pouco eu volto com mais novidades. A mãe tá aqui na frente, olha aqui. Oi. E nós aqui. Aqui, estamos esperando a Enzo e o Giancarlo que vieram no outro carro. E o Thomas tá aqui, a gente quer jogar, né, Thomas? Jogar, é? Não é manchogar, é? Sim. Quer brincar. Vamos ver. Vamos ver. Que legal. Mandamos só guardado. Não, andamos dentro. Não, dentro não tinha niente. Sim, mas não tem parte. Ah, mas não é pano, não é um pano. E o que é o abogado? Não, cara. Tchau, tchau, tchau. Ah, táisиной. Ah, daisиной. E aí? Ah. Ah. Gente, loucura, loucura total nos shoppings, cheio de gente Não tem pra onde ir nesse frio, o pessoal vem todo mundo pro shopping E agora no finalzinho dos saldos, das promoções, as lojas tudo lotadas Que não dá nem gosto entrar porque ainda tem esse daqui desesperado Chamando pra ir embora, vamos, vamos, vamos Tu passa muitas horas dentro da loja, muitas horas E a Elisa tá ali na frente, a gente tá dando tchau pra ela A gente já tá voltando agora, que já tá escuro E é isso A Sofie queria um patins, mas a gente não achou o patins aqui nesse shopping Então eu já sei onde é que tem o patins com todo o equipamento Lá na Decathlon Mas é longe, um pouquinho longe, lá em Caserta Então quarta-feira a gente tá indo lá pra ajeitar o documento Eu sou de olho da mãe, então a gente vai passar por lá e vai vir É isso Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau